Música Faz parte aí de todo um conjunto também Começando Taubaté e Guarulhos com o saque do Rufino Já dando de graça o primeiro ponto para o time da casa Alemão, oposto de 30 anos Encaixou, hein? Dessa vez passou Salvou o Felipe Roque Bruno tentando dificultar ali o trabalho da equipe do Guarulhos Pancada do Thiago Alves, teve recuperação do Tales Bruno com um dos pés E a bola ainda está em disputa Levantamento para Thiago Barte, botou para o alto o Tales Bruno, meio fundo Maurício Borges 22 segundos de rali Está satisfeito, né? É um cara que cobra demais dos seus atletas Continua o Felipe Roque forçando para cima do Thiago Alves E agora o Rufino Belo trabalho do Sandro Na paralela, consistente Aí o João Rafael sacando outra vez no Thiago Alves Sandro para o Alemão Veio baixo o levantamento para ele Facilitou a vida do bloqueio pesado, duplo, montado pelo Weber 7 e 5 O Lucão paradinho esperando, passe B Quase C Sem espaço para passar no meio Saque do Lucão Trabalho aí para a recepção de Guarulhos Foi empesado no Valê Sandro nessa chutada Tem bloque Bloque no Pedrão A Delaine Conte Ela que trouxe aquela expressão ontem Como é que era os balgais, né? Obrigado, Delaine Está sempre ligado aqui nas nossas... Maurício Souza Para o seu tradicional flutuante Thiago Alves Com o passe na mão do Sandro Decolagem do Alemão E aí consegue ter um pouco mais de consistência no ataque, né? O time do Guarulhos Virar a bola, virar a bola E agora montar uma estratégia melhor de saque Bloqueio e defesa Para tentar quebrar esse ataque Vai mexendo, aos poucos O Novaes Bruno Preparando para João Rafael Tocado no bloqueio E é bloqueio do Polegar Isso aí, foi inversão de 5x1 feito pelo Guarulhos, né? O Polegar entrou já Fez esse ponto de bloqueio para cima E jogaram muito Diga-se de passagem Muito Thiago Bom, o passe ali para o Adame Bola colocada para o outro lado Saltou Maurício Ameaçando Veio preparando Bonito no Roque Grande defesa Olha o contra-ataque Chutada para João Rafael É pancadaria Assim como o Thiago Alves O que está preparando aí o Felipe Roque Lá vem a canhota pesada Ale Adame Inverte Pancada no bloqueio É Agora não Não fez valer a sua potência de mão direita não O Polegar Aí o bloqueio do Taubaté Olhou para o Polegar e disse, né? Dá para mim, né? Mais um saque para João Rafael Continua forçando Vem no Thiago Alves Botou para correr o Adame Essa chutada no Pantaleão Caiu a bola não, hein? Tales Bruno Olha o Bruno com o Lucão Passou a bola Dá continuidade Então o Bruno invertendo Roque Minha nossa Mais um saque E um saque errado do Polegar Para terminar com o 7 Vitória de Taubaté 25 a 15 No jogo um 7 a 0 Bom saque do Bruno No Thiago Sandro Bola alta no Rufino Já atacando para fora Pela ideia, inclusive Do Guilherme Novaes, né? Quando ele chamou atenção 100% de aproveitamento Sandro Passou o saque Maurício Borges Para Bruno De Bruno Com o Maurício Souza Olha o contra-ataque Ale Na manchete Para Alemão Olha a onda azul Olha a onda azul Aí do bloque Sacando o Rufino No flutuante Maurício Borges Para Bruno De Bruno lá pela entrada No João Rafael Olha o Ale Thiago Alves Bate no bloque Volta Aí é tapa de um lado Tapa do outro Preparou com calma Felipe Roque Bola para João Rafael Rufino Segue o rali Sandro Com o Thiago Na diagonal Maurício defendeu Bruno João Rafael Rufino Foi demais Alemão no bloque Ninguém vai marcar Será que agora Thiago Alves Cutucou Caiu não João Rafael Para Felipe Roque 4 foi ponto de saque Do Pedrão Vai continuar forçando No viagem Em cima do João Rafael Bruno preparou Para Felipe Roque Está imparável O canhoto Quinto ponto Do Taubaté Do Guarulhos Alemão Sacando o oposto Sacou em cima do Maurício Vai receber a bola Pela entrada de rede Tales embaixo Bruno Olha o Bruno Era um Sem agilidade Agora os caras Todos tem Dinâmica de defesa Inclusive Dois na bola Ale levanta Thiago Alves Forçou para cima Do João Rafael Olha o Sandro No contra-ataque Inverteu Decolagem Alemão Tirou o Lucão Do saque Para Guarulhos Foi naquela jogada Às vezes é a rede Que bate Então é uma região Muito sensível João Rafael Que bolaça do Bruno Na meio fundo Naquela sua distribuição Homogênea Que nós estamos Acostumados Ele consagra o cara Da saída Da entrada Os centrais Para quem vê Nessa meio fundo É a cara Dos times Que o Weber dirige Bom o saque Do Maurício Borges Lá no Thiago Alves Levantamento do Sandro Para o Alemão Na saída Maurício botou Para o alto Bruno com o João Rafael O Ale foi gigante Sandro e Pantaleão Onda Bateu na votação Para o Viva Vôlei Mas essa é a missão De você Telespectador Vamos ver o pantalhão Nossa Atropelado Pelo Felipe Roque Show de bloqueio Que estava até Tadando Do jogo Especialmente Nesse segundo set Até agora São cinco pontos Já E aí o Maurício Souza Para aquele saque Tradicional Viu a vida Do Thiago Alves Tem nada De facilidade Alemão Para o Sandro Salvou no limite A bola Bruno embaixo Maurício Souza Para João Rafael Tem pedrada Pedrada Vale o esforço Do Rufino Vale a briga Bruno Lucão 24 14 Rafa Na bola de meio Para Lucão E é fim de papo No segundo set 25 Para o Taubaté 14 Para o Guarulhos Mais forte Se puderem Engar Para o 3 a 0 Certamente Vão poder Se preparar melhor Erro de saque Do Sandro Começa na frente O Taubaté O terceiro set O Fino Olha o Bruno Olha a bola do Bruno Para o Maurício Borges Da equipe do Guarulhos Sacando um flutuante No corredor Para cima do Maurício Bruno E não passa o Maurício Souza Acorda o Guarulhos Acordou Vem aí Maurício Souza Sacando na diagonal Bola alta Para o Alemão Que bola espetacular Lá no ataque Diz-se Duvido que vão ler O meu nome ao vivo Tá lido Cacaroto insano João Rafael Que bom Cada figura E cada ataque Olha só Essa bola curtinha Um pouco de desmobilização Bart No Maurício Bruno Correio Olha a inversão Do Bruno Que inversão Do Bruno E a defesa Do Thiago Alemão E o ponto De Taubaté Gigante Vamos ver o saque Do Maurício Souza Thiago Alves Para Sandro De Sandro No Alemão Ele vai a 15 pontos No jogo Vai a 15 Pesado No Rufino Aí o Sandro Thiago Alves Para botar no chão E é bom E é bom da gente Ver o Thiago Pontuando também Você falava Da limitação Em função Das lesões Na Uber Ele estava tendo Dificuldade nos seus ataques Olha essa bola limpa Por exemplo Do Thiago É Fazia tempo Que ele não pontuava E diante 14 no segundo Ao longo da carreira Aí o match point Thiago pediu bola Mas é Alemão Quem vai tentar resolver Explode no Maurício Borges Maurício Souza Para Felipe Roque Pancada no Rufino Lá vem Sandro Para uma última tentativa Passa Thiago Barthi Borges Bruno Meio fundo Meio fundo Para Maurício Souza E o jogo termina Com a vitória do Taubaté De 25-18 No terceiro set 3 a 0 Para cima do Guarulhos De 25-18